Depois dos 30 Depois dos 30 Episódio 1 Mocinha, acorda querida Queridinha, minha filha Minha filha, a gente comprou um tour aqui, tá? E eu quero que você atenda a gente Porque a gente pagou por isso, tá? Eu vou falar que o serviço ao cliente daqui é péssimo E eu espero que melhorem Fala pra eles, amor Fala logo Fala na cara dela, anda Ou você fala, eu faço um escândalo Fala logo, querida Sim, meu amor Nossa, mil desculpas Tá com o contrato que assinamos, eu posso procurar aqui Dá pra ela Nós temos todos os nossos documentos Nunca perdemos nada importante, senhor E quando a gente processar vocês A gente vai ter todas as assinaturas Vocês vão ver Sim Licença, senhores, passa aqui Tem dois clientes aqui de Belokin E querem nos processar Dá licença Sente-se Isabela Vem aqui, por favor Ah, tá muito calor, né? Tá insuportável Bom, qual é o problema? Esse daqui é o contrato que assinamos com a sua empresa E os acordos não foram cumpridos? Não, 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 não Vocês foram ao país, se escolheram? Sim Certo, e o hotel? Sim, mas... Então não tô vendo problema nenhum aqui Mas colocaram a gente em um prédio que ainda estava em construção E todas as manhãs, eles vinham martelar a parede bem na nossa cabeça Não é, meu amor? Exatamente Ah, vocês ficaram em novas instalações E desfrutaram de coisas novas Só que lá não tinha uma banheira Mas nesse tipo de situação, deveriam ter nos ligado Pra quê? Vocês iam ajudar a terminar de construir? Então o que vamos fazer? Nossos sócios não estão cumprindo com nada É certo que foram avisados que por esse preço era a única opção disponível, né? Mas a Isabela não respondeu e nem ligou de volta Se tivesse feito isso, poderiam ter cancelado Bom, foi o cliente que confirmou por esse preço Então eles sabiam muito bem disso Eu tô confuso Kenia, eles são seus clientes? Não, são dela Ah, é que esse é o sobrenome deles Kenias, Alexandra e Alexander Kenias O que tá querendo dizer, não entendo Vou dar outra viagem pra vocês praticamente grátis Não vão pagar mais de 50% A Kenia vai ajudar, é a nossa melhor especialista Eu? Eu tô de férias Já faz três anos que eu não tenho folga Desculpa, eu sim cumpro minhas promessas Vai ter que me desculpar Tenho uma reunião muito importante com o patrocinador Por favor, me perdoem A Kenia vai resolver tudo Muito obrigado por aqui Bom dia E pra onde gostariam de viajar? Podemos oferecer qualquer lugar Bom, a gente não tá pronto pra uma outra viagem Não é, amor? É, ela tem razão Não precisamos de outra viagem Nós acabamos de chegar da outra É demais pra mim Eu realmente sinto muito pelo que aconteceu E esperamos recompensar vocês Talvez uma viagem pela Europa pode ser bom Obrigado, mas não Só devolve o nosso dinheiro e pronto Olha só, eu pensei melhor e a gente aceita outra viagem Tá certo? Então não precisam mais se preocupar com nada Temos uma oferta especial que levará vocês Pelo oeste da Ásia Tailândia, Singapur e Hong Kong Vou ganhar uma massagem tailandesa? Ah, eu te faço uma massagem querua Então talvez a América Latina Brasil, México, Argentina Isso, 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 isso Ai! O tango, o tango, o tango E com quem você vai dançar? Eu já tô entendendo A gente precisa conversar, vamos, querido Sim, meu amor A gente precisa conversar melhor sobre isso Bom, aqui tá o meu número Me liguem quando decidirem Já tá quase decidido Tá na hora de ir Vamos, querido Obrigada Vocês são muito importantes pra nós Vamos Hum... 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 Muito obrigado. Votan, isso significa que imprimiremos seus anúncios em todos os nossos folhidos. A melhor cozinha do leste europeu com o melhor preço. E da minha parte, seus clientes ou seus clientes premium terão descontos. Vai ser muito bom. Foi um prazer te conhecer. Igualmente. Espero que dê certo. Já vamos descobrir. Até logo. E aí, gente? Oi, pessoal. Tudo bem? Como vocês estão? Tudo bem. E já comeram? Sim. Espera aí. Eu trouxe um presente pra vocês. Marshmallows. Ei, Paco, por que tá aí? Eu trouxe o seu favorito, olha só. Eu não quero agora. Vem comigo que eu quero te mostrar uma coisa. Tudo bem. É pra dividir. Olha só que lindo. Eu adorei. Por que o seu crocodilo tá triste? Na verdade, é você no desenho. É mesmo? Então, me diz por que eu tô tão triste, hein? Não, você não tá triste. Tá cansada porque trabalho o tempo todo. Sabe de uma coisa? Eu tô com tempo livre. Posso me divertir muito agora, tá? É, isso é o que sempre dizem. Você quer o meu desenho de presente? Quero. Toma, pra você. Muito obrigada. De nada. Paco, me acompanha com a diretora? Sim, vamos lá. Então tá, vem. Eu quero falar com ela. Por que tá andando assim? Ah, o meu salto quebrou. E perdeu ele? Ah, não. Ele tá aqui, olha. Ele só tá quebrado. Hum, dá pra consertar? Eu não sei, talvez sim, talvez não. Eu tô indo muito bem nas aulas. Me disseram que eu sou um dos melhores e que eu sou bom consertando coisas. Ah, aqui, pode segurar. Toma. Sim. Oi, eu posso entrar? Oi, tudo bem? Eu quero conversar sobre a adoção. Será que você pode me falar qual é a documentação necessária e o que eu preciso fazer pra começar o processo? Enfim, só estava esperando que me perguntasse. Meu sapato. O Paco tá lá fora, consertando o outro. Ah, e essa sou eu. Que linda. Então, você quer ficar com o Paco? Bom, eu não tenho tanta certeza, mas eu gostaria muito de adotá-lo. Então, deve saber que isso leva bastante tempo. Tem que apresentar comprovante de renda, informações sobre sua família e o lugar onde vão viver. Vão ter aulas. Para tutores. É obrigatório. E trazer também um atestado médio. Por via das dúvidas. Sim, eu tenho que ir no médico mesmo. Eu ia essa semana, mas o meu chefe não deixou. Aquele chato. Eu não tô conseguindo nem respirar direito. Não espere mais. Seja rápida. Se for fazer, faça de uma vez. E se não, não volte mais aqui. Não seja cruel. Paco não é um bebê e você criou esperanças nele. E por que tá dizendo isso pra mim? Eu sei que isso é sério, mas é que eu... É que eu não tenho certeza se isso vai funcionar muito bem, entende? Eu não te entendo. Não vejo nenhum problema. O complicado seria estar solteira, mas eu... O Valentim e eu vivemos juntos durante anos, mas nós não oficializamos nada. E eu não posso obrigar ele a se casar comigo, não é? E por que não? Meu marido era igualzinho, até que eu levei ele até o cartório e nos casamos. Disse que era importante pra mim. E aí deu certo. É. Só que ele não vai querer. Paco, o que aconteceu? Já falei que antes de entrar, precisa bater na porta. Olha, eu consertei. Não foi milagre. Eu só usei o que eu tinha. Foi bem fácil. Então você é um milagre. As crianças aqui não são muito sociáveis, mas se esforçam bastante. Isso é incrível. Como você conseguiu fazer isso? Eu usei massinha vermelha. Eu queria usar chiclete, mas eu não tinha. É porque eu não te dei, mas eu vou te dar, tá? Sabe o que eu trouxe pra você? Olha só isso. Eu posso dar pra ele? Mas, eu comprei pra você crescer grande e forte. Gostou? O que você achou? Da hora. Eu adorei. Eu nunca tive luvas de boxe. Eu vou cuidar delas. Eu prometo. Você é incrível, sabia? Muito incrível. Então... Eu já vou. E Paco, eu volto amanhã, tá? Eu vou tentar chegar mais cedo, tá bom? Quando você vem me buscar, eu vou com você algum dia? Aqui não é tão simples quanto parece. É mesmo? Mas eu não preciso de nada pra ir embora. Quando você me disser, eu vou sem pensar. Os adultos fazem as coisas serem mais complicadas. Me desculpa. Mas logo você vai entender. Vocês adultos sempre fazem isso. Se tem que esperar ou não pode fazer alguma coisa, dizem que somos grandes. Mas quando querem, somos crianças. Eu não entendo. Os adultos são mesmo complicados. Olha só, Paco, vê como eu sou grande. Sim. E você é pequeno. Agora olha essa mágica. Tá vendo? Como eu sou pequeno aqui, e agora você é grande. Se cuida, tá? Tchau, e até amanhã. Tchau, até amanhã. Tchau. Ai, devia ter usado chiclete. Tchau, tchau. A gente se encontrou por acaso e eu mostrei pra Gracia a sua mensagem sobre as férias. Então a gente decidiu te animar um pouco e te levar pra algum lugar. E o meu salário caiu. O que significa que a gente vai aproveitar o foio. Ai, meninas, mas eu tô tão esgotada. Eu não quero sair. Pode ser outro dia, vai. Amiga, confia na gente. Nós não vamos tão longe. A gente vai ficar aqui pertinho. O Valentim vai chegar e vai tá com fome. Eu ainda quebrei o salto do meu sapato. Relaxa, eu te arrumo um outro. Sempre tem um bar no carro. E eu acho que o Valentim não vai morrer de fome sem você. Então vamos, chega de desculpa. E eu faço o que com eles? Eu uso eles pra dirigir. Eu tô sempre de salto. Por isso, quando eu vou dirigir, eu coloco esses aí. Então vamos embora. Eu tô pronta. Vamos. Dormindo no trabalho? As pessoas estão chegando. Por que não limpou a porta? Tá imunda. É culpa minha. Me desculpa. Eu não tava dormindo. Eu tava viajando. É? Com os olhos fechados. Nidia, a única coisa que você deveria ter feito era ter lido o manual. Era só uma meditação, sabe? Nos meus sonhos era. Tava dormindo no trabalho. E quem é que consegue dormir aqui? Eu... Eu dormo é na minha casa. Ah, é? É. E eu sonhei. Eu sonhei com você, sabia? E eu te demitia? Não. Mas segundo meu sonho, uma grandiosa mudança vai ocorrer na sua vida. Coisa boa? Eu não tenho muita certeza. É como se algo caísse direto do céu. Era um anjo. Achei que era dinheiro. Nidia, não teste a minha paciência. Só te peço isso, tá? Posso mudar a sua vida e deixá-la muito pior. E se for amor, hein? Você vai pra rua. Tá bom. Mãos à obra. Eu vou lá limpar. Ai, me diz. Por que você resiste tanto em sair? Vocês querem que eu esqueça do meu marido, da minha família e que eu dance a noite toda assim? E quem é o seu marido? O tal do Valentim? Porque até agora não tem nada de casamento. É que ele anda muito ocupado no trabalho. E querem que eu faça o quê? Que eu dê uma bronca nele porque não casamos? Mano, que chatice isso. E casamento é uma verdadeira perda de tempo. Então. Olha lá. Que lindo. Mesmo assim, eu quero. Eu gostaria de me casar, sabe? Sejam muito bem-vindas. Entrem. Vamos lá? Abril. Oi, não tenho pressa pra entrar. Ainda temos tempo. Vamos fazer isso direito. Todos peguem uma cesta de pétalas de rosa na mesa e formem uma fila. Um na frente do outro. Uma fila, por favor. Isso aí. Olá, tudo bem? Lindo! Ai, a noiva tá linda. E os noivos? E os noivos? Kenia, vem, entra. Vamos, vamos, vamos. Você veio pro casamento? Não, eu não vim pro casamento. Aqui eu só... Esse é um evento privado. Amigos, peço que parem de comer, beber e olhem a sua volta. Se não conhecem todos que estão sentados em suas mesas, esse é o momento de se apresentarem. E agora vou dar um bom conselho. A melhor e mais confiável maneira de se conhecer alguém é com um convite pra dançar. Lhes convido a que se levantem sem medo e, por favor, dancem. Alô? Música! Onde você tá? Você desapareceu. O que que aconteceu? Não te deixaram entrar no casamento? Espera, espera. Tá bom. A gente vai dar um tempinho aqui e depois vamos pra sua casa. É, a gente vai beber aqui e depois vai pra lá. Não deixaram ela entrar e ela foi embora. Pô, cuidado, Valentim. Os homens são muito folgados e pra eles nada é suficiente, né, querida? Homem só dá dor de cabeça. E além disso, eles fazem umas piadas estranhas. Valentim, é você? Valentim, o que que é isso? Que caixas são essas aqui? São asas. Essas são asas, Kenia. E agora são nossas. Pequenas asas de anjo, Kenia. Vão ficar aqui por um tempo. Tá bem. Eu nunca tinha vivido assim. Nossa, até parece que eu tô num castelo. Você não acha? Eu percebi o sarcasmo na sua voz. Pode brigar comigo, vai, vai. Eu só fiz um comentário, não falei nada demais. São asas. Tá bom, eu sei que são asas, mas é que... Pediram 20. E eu comprei. Mas eles queriam pares. Eu sei que eu fiz besteira. Me desculpa, tá bom? Elas são bonitas. Precisamos vender pro seu pessoal. Aham. E onde vamos poder encontrar anjos que não têm asas, hein? É, sim, eu sei. É uma grande oportunidade. Pra mim, isso parece mais um desperdício de dinheiro. Me escuta, eu... Eu tive... Uma ótima ideia, tá? O calor é forte. E chegamos com essas asas. Me dá dinheiro, vai, por favor. Por favor. Mas que dinheiro, hein? Eu imagino que você gastou todas as nossas economias. Você não confia em mim. É claro que eu confio em você, Valentim, mas... É melhor você ir dormir. Eu vou dormir aqui mesmo. Vou dormir nas nuvens. Como no céu. Aquele ali, olha, viu? Olha, 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 ele sabe que é gostoso. Eu te garanto que esse aí sabe o que faz. Olha, dá pra ver que é inteligente. Se veste bem, é meio grisalho, tem postura. E no amor, ele é fiel e profundamente comprometido. Também deve ser bem-sucedido. É um idiota. Mesmo que ele seja bem charmoso. Ele é bem irresistível. Ah, eu acho que ele é desses que se apaixonam e que fazem qualquer coisa pelas mulheres. É claro que não é fácil conquistar ele. Por quê? Vou dizer por quê. Não é seu tipo. Você precisa de alguém pra controlar. Na verdade, eu não preciso de ninguém. Escuta, por que a gente não vai encontrar qualquer... Ah, tá. A gente pode pegar o buquê. Pra quê perder tempo com isso? Vamos ver se a gente pega uns homens, não? Ah, não. Não tem necessidade. A gente tá bem como a gente tá. Pra que fazer isso? Eu acho que a gente tem que focar em outras coisas. Sim, eu tava brincando. Eu não quero casar, não. Mas quando isso acontecer, eu vou deixar bem claro pro cara. Olha, corte seus direitos pela metade e duplique suas responsabilidades. É isso aí. Falou tudo. Eu não quero lavar meia suja de ninguém. Não, não só as meias. Se bem que é a máquina que lava, né? Vamos brindar as mulheres livres e fortes. Apesar de tudo, nós duas nascemos pra desenvolver todo o nosso potencial e temos que celebrar isso. Hoje é o dia, querida. Vamos. Saúde. Saúde. Kenia. Onde é que eu tô, Kenia? Você tá bem? Levanta. Pernas. Tem pernas. Deita aí. Onde é que eu tô, Kenia? Onde é que eu tô,967? Apenas. Onde é que eu tô, Casey? Hoje é que eu tô, eu tô. Apenas e que eu tô, você tá aqui, você tá aqui. Es Canvas, pode eu tô aí. Até que eu tô… Uh... Vamos lá. Meus amigos, não vão embora. Vamos jogar um joguinho juntos. Espero que gostem. Vou precisar de um voluntário que seja valente. Dá pra ver que é uma pessoa corajosa. Mesmo assim, vai precisar de uma companheira. Precisamos de uma senhorita como você. Também não. Bom, tá bom. Com licença, senhorita. Posso te convidar a participar? Seus olhos me dizem que é corajosa e divertida. Vem aqui. Uma salva de palmas. Só não esquece de devolver ela, hein? Que os pacientes vão precisar dela amanhã. Então é médica? É, sou. E qual o seu nome? Ana. Ana! Aplausos pra Ana. Ana, fala pra gente. De qual lado você está? Está com a noiva ou com o noivo? Bom, nesse momento eu diria que estou do seu lado. Oh, então a Ana está aqui comigo. Ana, esse é um jogo muito simples. Vamos lá? Aqui tem algumas moedas. Eu vou pegar e segurar esse copo. Você vai jogando as moedas e eu farei o possível pra pegá-las. E o número que tivermos aqui será o número de prêmios que vamos dar. Então agora é a sua vez. Vamos. Errou. Outra vez. Ah! Ui! Uuuh! Conseguiu! Mais uma. Ah! Já são três moedas. E isso significa que o grande prêmio é que ela... Tá bom. Pode me dar um beijo por cada moeda. Uh! Hum! 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 Ah! Isso foi inesquecível! Obrigado, Ana! Bom, se eu soubesse qual era o prêmio, eu teria me esforçado um pouquinho mais. Bom, eu acho que nós podemos praticar um pouquinho mais. Mas agora, uma surpresa. Isso aqui é pra você. Uau! É! Isso foi um enorme prazer, Ana. Obrigado. Uh! Tudo bem! E agora eu preciso de outro par. Vamos lá? Voluntários? Ah, não. Acho que não tem mais ninguém. Como não temos mais voluntários, o que vocês acham de uma pausa pra dançar? Não é. O que é isso? Será que todo mundo perdeu a cabeça? Já são duas e meia e eu não consigo dormir. Isso é horrível. É verdade. Eu já estava dormindo e de repente começaram tudo de novo. Eu não posso dormir durante o dia e agora ninguém me deixa dormir de noite também. Então, vamos chamar a polícia. Eu já fiz isso. Vieram e foram embora. Eles pararam, mas depois começaram tudo de novo. Não estão nem aí pros vizinhos. Eu ouvi dizer que são da máfia. São todos perigosos. Boa sorte. Boa sorte. Vem cá. Tchau. Espera, eu vou lá então. Cuidado. Não deixe eles irritados, mas diz que somos idosas, que precisamos descansar. Querida, toma cuidado, hein? Não seja grosseira. E olha aqui, se você não voltar logo, eu vou chamar a polícia, hein? Uhum. Vai, vai! É isso aí! Felicidade! Oh, 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 oh! Não pode fazer isso aqui não, meu filho. As pessoas vivem aqui, isso é proibido. É, homenagem ao casamento, vai. Relaxa, a noite ainda não acabou. O que você acha de comemorarmos depois? Mas hoje não, né? Eu não quero, não quero nada. É muito perigoso. Eu não vou deixar. Ah, dá licença, eu vou festejar, vai. Cuidado! Oh, meu Deus! Ai! 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 Vocês não têm pena? Eu tô doente, sabia? O quê? Ai, não, eu não tenho nada. O que eu tô fazendo? Ai, meu Deus. Por aqui, fiquem calmas. E aí, você se machucou? Não, eu tô bem, mas se não tivesse sido por você... Meninas! Vocês estão no meio disso, né? E aí? Isso não aconteceria sem vocês. Mas a gente não fez nada. E você, tá fazendo o quê aqui? Eu moro aqui, é claro. E vocês, que acordaram todo mundo lá? Ai, gente. Quem é o responsável aqui? Como ele chama? Vito Marra. Me mandaram falar com ele, tá? E por quê? Acho que eu posso te ajudar. Obrigada. De nada. Te dizer, te deram uma tarefa perigosa. É melhor não falar com ele agora, mas... Ele tá ali, ó. Ele tem pinta de bombeiro, assim, hein? Aham. Bom, eu imagino que isso não é fácil. E aí, meninas? Vocês vêm comigo pra casa? Claro, vamos sim. Jilan, foi um prazer. Obrigada por tudo. Eu nunca vou te esquecer. E será que nos veremos de novo? Ai, Ana, eu preciso muito da sua massagem urgente. Anda, vamos. Tchau. Eu não tô mais fedida, né? Até que eu gostei do casamento. O fogo, toda a correria. Os gritos, até que achei divertido. Eu posso ir na varanda? É melhor não. O Valentim ainda não arrumou as grades. Hum, enfim. Os homens não sabem das nossas necessidades mesmo. Por isso, temos que dizer. Tá com dor de cabeça ainda? Tomou alguma coisa? Uhum. Olha, outro dia no hospital, eu aprendi um novo método pra curar dor de cabeça. Ai, talvez se você parar de falar só um pouquinho, a minha dor de cabeça melhora mais. Tá, para de brigar comigo e senta aqui. Eu vou te fazer uma ótima massagem. Vai. O que você tem que fazer mesmo é ir me ver no hospital, Kenya. Eu sei que eu tinha mesmo que ir lá, mas o meu chefe não vai deixar eu sair mais cedo. É impressão minha ou o seu chefe sempre cobra mais de você, Kenya? Valentim! Essas dores de cabeça aí não tem outra causa, são estresse. Você tem que viver a sua vida e não a vida dos outros. É sério? Você tem que ser um pouco mais egoísta. Pegar das pessoas o que elas têm pra dar e dar só o que você pode. Vai ser muito melhor assim. Essa é a solução, não tem jeito. Eu nunca vi ninguém te dar alguma coisa. Inclusive porque você nunca deixa. Eu não gosto de viver em conflitos, mas vocês duas gostam. Por que você tá dizendo isso? Tem um ditado que diz assim, quanto mais expectativas você tem, mais decepções conquista. Quanto mais espera, menos consegue. Quanto menos espera, mais se obtém. Eu vivo assim e tá dando super certo pra mim. Sei lá, talvez você tenha razão. É a verdade. E aí, já melhorou? Sim, obrigada. Eu já tô me sentindo muito melhor. Ótimo. Que bom. Você mandou bem com aquele boy na festa. Ah, lá vem. Podia ter ido embora com ele. Por que você não foi? Deu teu número pra ele? Eu nem tive chance. Tudo ficou meio maluco. Para de mentir pra gente. Você nunca dá o seu número. Tem que relaxar. Segui o fluxo. Vê no que vai dar. Por acaso, tá usando a gente como cobaias? Pode ser. Tô testando o novo método. Acabei. Eu até gravei. Olha aqui. Posso te passar uma cópia? Como transformar sua vida em felicidade. Toma, escuta. Talvez eu ouça, sim. Olá, meninas. Bom dia. Valentim. Jauzinho, meninas. Você já tá indo? Tô, sim. Espera, lembra que a gente combinou de visitar o Paco? Não, não. Não vai dar pra mim. E você também. Se você continuar assim, ele vai acabar achando que você quer adotar ele. Mas eu quero mesmo adotar ele. A gente pode... O seu chefe, ele não precisa de asas pra alguma coisa, não? Mas é claro. Ele vai dar asas pros turistas em vez de passagem. Olha isso. Essa é uma ótima ideia. Pensa bem. Eu já tô indo. Beijinho, vai. Meninas, eu já vou também, tá? Eu vou aqui com o Valentim. Tchau. Beijo, tchau. Olá, agência de viagens. Em que posso ajudar hoje? Qual destino a senhora tem interesse? Só um momento. Olá, olha a gente aqui de novo. Nos explicaram muito bem e tudo ficou muito claro. Mas gostaríamos de conhecer melhor todas as opções. Tudo bem, podem sentar. Eu já tô terminando, tá? Alô? Qual destino a senhora quer? Pode falar. Pode deixar que eu cuido disso pra você. Oh, bem-vindos, bem-vindos, meus queridos clientes. É, só que dessa vez vocês não vão se livrar da gente tão fácil. Não conseguimos nos decidir por um só. Já se vão dois dias nisso. O que foi? Ontem eu ordenei que elas ajudassem. Escuta, Kenia. O que aconteceu? Esses clientes têm que ser atendidos antes de qualquer outro. O que foi? Você não parece bem. Ei. Kenia. Como você tá? A sua pressão caiu, mas logo, logo você vai se sentir melhor. Eu só tô cansada. Eu não dormi a tarde toda. Eu tô bem. Não se preocupa, tá? Vamos aproveitar que você já tá aqui e fazer um check-up geral, tá bom? Tá bom. Eu preciso mesmo de um atestado médico pra adoção. Tá bom, tá bom. Tá bom, então. Senta aqui e me espera. Primeiro vamos fazer uma tomografia. Pra ver o que passa nessa cabecinha. Vamos lá, eu tô pronta. Ela está comigo. Passou o dia todo aqui. Vão te fazer uma tomografia? Já fizeram em mim. Eu tô esperando essas coisas. Dos computadores. Os resultados. Você gritou com eles ontem? Gritei, eu gritei. É sério? Nada. Eu botei até fogo no prédio e todos fugiram. É sério? Então foi por isso que eu escutei os bombeiros. Kenia, vem, entra a sua vez. Quando precisar é só chamar. Pode contar comigo. Eu não tenho medo nenhum deles. Você é nossa heroína. Viram só? Tente não se mover enquanto estiver aí. Muito bem, muito bem. Deita aqui, deita aqui. Assim eu vou acabar tirando um cochilo. Bom, eu já vou indo, mas quando você terminar aqui, eu mesma vou no laboratório pra checar o resultado dos exames, tá bom? Obrigada, viu? Não se mexa. Tá liberado. O próximo já pode entrar. Alô, Emma. Tá tudo bem por aí? E quebrou alguma coisa? Ah, as luvas de boxe. Sim, claro. Não, não, eu tô indo pra aí. Pode deixar. Eu tô indo direto pra aí. Posso entrar? Entre, por favor. Desculpa, mas meus exames já estão prontos? O que você acha? Eu tenho muita coisa pra fazer, sabia? Eu posso procurar? Sim, sim, pode. Quem é a Kuznetsova? Sou eu mesma. Oh, que linda que eu sou por dentro. Muito obrigada. De nada. Galáia, oi, eu preciso de você. O que que foi? Escuta, eu não sei o que fazer. Aconteceu uma coisa horrível. Trinta litros na dois. O que que foi? A Kynia fez uns exames e acabaram de me trazer os resultados. O neurologista já viu e ele tá em choque. Ela tem aneurismas graves. O que que isso significa? Significa que ela pode morrer. Os vasos, os vasos sanguíneos não conseguem controlar a pressão. Eles, em poucas palavras, ela tem no máximo um mês. Não, pera. Isso é uma loucura. Me explica direito, não entendi. É por isso que ela tem essas dores de cabeça tão fortes. Eu não sei como começar. Eu não sei como começar a dizer isso pra ela. Chega, 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 chega. Se acalma, não tem necessidade de perder a cabeça. É melhor a gente não dizer nada pra ela. Você não acha que é melhor a gente ficar quieta? Mas como assim não contar? Você quer que eu minta pra minha amiga? E se ela descobrir depois? Graça, nós temos que contar. Mas eu não sei como. Como é que eu vou explicar pra ela que... Bom, eu já sei o que fazer. É meu trabalho dar esse tipo de apoio pros clientes. Pronto. Que? Que que é o cliente? É da nossa amiga que eu tô falando. Tá, tá bom. Respira-se, acalma. Agora, escuta. A gente não tem que falar que tem um prazo ou tempo específico. Pode ser até que ela entre em negação. Ou se sinta culpada ou fica até agressiva. Bom, eu não acredito nisso. Escuta, abre caminho que essa mulher está passando. Que rápida que ela tá. Garotas, hoje meus médicos disseram que a minha doença desapareceu e eu sou uma mulher curada. Eu ganhei uma nova oportunidade de viver e ainda tenho muito tempo de vida. Viva, estou curada. Não falei nada sobre o que acabamos de ver. A gente tem que relaxar. O século XIX foi da biologia, o XX da fisiologia e o XXI da psicologia. A gente precisa ter fé nisso. O que estão fazendo aqui a essa hora? Eu tô bem, eu só desmaiei. Foi só isso. Ué, não podemos visitar a nossa amiga? É claro que sim. O Valentim tá? Ainda não. Eu tô fazendo a comida. Fiquem pra jantar com a gente. A gente tem uma coisa muito importante pra falar. Eu recebi o resultado dos seus exames e tenho um diagnóstico. E o meu atestado? Eu vou precisar dele pros trâmites da adoção, tá? O que que foi? Alguém morreu, é? Por que tão caladas? Não, tá tudo bem. Seu cérebro tem um problema. É complicado e eu não sei como dizer isso. Eu tô pensando numa forma de falar, sabe? Amiga, você vai morrer. Você tem que entender que... Que vamos fazer vários outros exames. Outra tomografia e inclusive uma ressonância magnética. Mas é importante que você saiba o diagnóstico inicial. Você só tem um mês. A gente não vai mais jantar? Não. Desculpa, mas é que... Eu acho que eu preciso de... Um tempo pra pensar. Sim. Claro que sim. Só mantenha a calma, por favor. Nós vamos fazer mais exames pra termos certeza e faremos tudo o que tiver ao nosso alcance. Não devia ter sido tão direta. Foi horrível. De um ponto de vista psicológico, foi péssimo. O que que você sabe? Cada paciente requer sua própria abordagem individual quando se trata de terapia. Era isso que ela precisava. Boa noite, meninas. Oi. Valentim, eu vou pedir pra você não incomodar a Kenya hoje, por favor. Ok? Ok. Pode ir. Por que vocês sempre me dizem o que fazer, hein? Eu vou viver como eu quiser. Porcaria de asas. Escuta, eu... Nós precisamos conversar. Olha, eu já conversei o suficiente por hoje. Eu tava pensando e... Eu acho melhor a gente... Terminar, sabe? Não vai falar nada? O que você quer que eu diga, eu não sei. Então tá bom, eu acho. Você sempre me achou um perdedor mesmo, né? Então é melhor terminar. É coisa demais pra uma noite só. Olha, Kenya, você sabe muito bem que não tá funcionando, não é? Vamos tentar viver separado por um mês, sabe? Ver se de repente a gente... Valentim, acabaram de me dizer que eu vou morrer logo. Olha, Kenya, você vai viver bem sem mim. Relaxa. Para de ser tão dramática, tá bom? Tá bom. Eu vou deixar essas caixas. Faz o que quiser. Tá bom. Tchau, tchau, tchau. Por que eu nunca faço o que eu quero? Já chega. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.